Você tem interesse em fazer sua combinha aqui com a gente, utilizar o nosso kit, mas você também tem algumas dúvidas? Então eu vou aproveitar essa combi linda que acabou de ficar pronta pra fazer um tour aqui na Gigi e também de aproveitar tirar algumas outras dúvidas e mostrar algumas mudanças do kit novo aqui da Toca da Filomena. Bora lá ver? Fala galerinha, tudo bem? Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Fabu. Essa daqui é a Toca da Filomena e a gente constrói Kombi Home. Hoje é dia de entregar a Kombi, dia das crianças, dia de fazer a gente feliz. Vai ter uma criança aí que daqui a pouco vai receber a Gigi, essa Kombi maravilhosa aqui que acabou de ficar pronta aqui na Toca. Eu vou entregar ela hoje pro seu Toninho. Essa Kombi chegou aqui há mais ou menos aí 30 dias, acho que nem isso, fazem 3 semanas que essa Kombi veio pra cá. Vou ver se eu tenho uma foto aí de quando ela chegou, já coloco aqui pra vocês darem uma olhada. E agora como é que ela ficou linda, 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 incrível. Acabou de ficar pronta, ó. Terminamos ela ontem aqui. Olha que boniteza. Vou fazer um tour nessa Kombi e mostrar tudo nela que tem aí, como é que ela ficou, as novidades que tem aqui, ó, spoiler, dá uma olhada nesse teto, que coisa linda. E também vou aproveitar pra tirar algumas dúvidas aqui sobre o kit de modelaria. Quando o pessoal chega até aqui à Toca, né, e pra fazer isso tem o nosso telefone de contato aí na descrição do vídeo, o pessoal chega com muita dúvida, quer entender como é que funciona. A gente tem algumas movelarias que são meio padrões aqui, que a gente parte dela pra desenhar o resto. Essa aqui da Gigi já é uma movelaria padrão, com algumas adaptações ali pro gosto do cliente. Ah, Fabu, então dá pra mudar? Cara, uma coisa ou outra, a gente consegue mudar sim, sem problema algum, cara. Por exemplo, aqui na Gigi, a geladeira foi aqui pra baixo, ó. Daqui a pouco eu falo mais dessa geladeira, uma geladeira muito legal, mas normalmente a gente faz com a geladeira aqui, nesse móvel. A Gigi, como é uma geladeira baixinha, de 75 litros, que permite fazer isso, cabe no projeto, porque tudo aqui embaixo é um monte de hidráulica, deu pra colocar a geladeira aqui e aí fica esse armário gigantesco aqui. Quando o pessoal chega até aqui, então, a gente apresenta os modelos, eu mando aí um catálogo em PDF, né, explicando cada modelo que a gente tem, as plantas, como é que isso funciona, a forma de pagamento, enfim, vai tudo aí. E depois que a gente fecha o contrato, a gente começa de fato uma produção da movelaria. O legal é que a gente produz os móveis tudo muito antes do cliente chegar. Então, tudo vem pra cá, vem pro computador, a gente corta na CNC, já mostrei isso aqui trabalhando várias vezes aí no canal, deve ter vídeo aqui mostrando como é que funciona. E depois que os cortes saem de lá, eles vêm pra cá, pro outro canto do galpão, em que eles vão sendo montados com calma. Então, por exemplo, tem móvel aqui que já vai ser montado a partir de amanhã, porque já chega a Kombi hoje, inclusive. Então, tem um tanto de móvel ali que tá parado, que vai ser montado tudo por nome ali, os nomes estão escritos nas peças, e tem móveis que estão embalados. Esses móveis que estão embalados aqui é um kit de movelaria que vai pra uma Kombi Corujinha lá dos Estados Unidos. Então, tem kit aqui que a gente produz que vai pra fora do país, já mandamos kit pra Europa, kit pros Estados Unidos, isso a gente já tá até meio que acostumando a fazer, a mandar essas movelarias incríveis aí pra fora do país, fica muito da hora. Depois que o kit tá produzido, é hora de fato de você trazer sua caranga pra cá, cara. E quando o carro chega, é hora que a gente vai começar, logicamente, a trabalhar. Como tá tudo já cortado, pensado, né, já tá tudo organizadinho, todas as cores você já escolheu aí antes da gente fechar o contrato, já tá tudo certinho, é muito mais rápido a produção, né? O carro não vem pra cá pra gente pensar, a gente já vai pensando isso antes. Claro que tem muita coisa que a gente vai colocar na hora, mas o grosso mesmo do carro, a gente consegue fazer isso muito rápido. Essa Kombi que tá aqui, Kombucha é o nome dela, a gente trabalhou um dia nela. Vou abrir ela pra gente dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha, galera. Essa Kombi aqui tá com um dia de serviço de movelaria. O Neto veio aqui e trabalhou nela exatamente um dia, eu acho que foi segunda-feira que ele começou a mexer nesse carro. Então ele já tá aqui com a movelaria quase tudo no lugar. Já tá aqui montadinho do jeito que vai ser, não tá fixo ainda. Essa aqui tá com teca, com outro tipo de madeira. Mas já tá com o isolamento térmico feito, tem mais um móvel montado aqui do lado, porque essa aqui vai ter uma movelaria um pouquinho diferente ainda. E essa aqui ainda vai receber o teto do Mário aqui, que o Mário vem pra cá pra gente cortar esse teto. Esse banco ainda não tá fixo, não tá pronto no lugar, mas nisso, o Henrique já começou elétrica. Olha aí, bateria já tá no lugar, inversor da usina já tá pelo menos aqui colocado no lugar, controladora, carregador, um monte de cabo passando, cabo passando ali também. Então a gente consegue agilizar isso muito rápido. Essa Kombi também vai ficar pronta super rapidinho. Então é por isso que é importante a gente já pensar antes de fechar o contrato aí, né? Quais são seus gostos, seus sabores, o que você tá afim de colocar na Kombi, até que ela sai daquilo ali que a gente recebeu e se transforma nessa coisa linda aqui que ficou a Gigi. Bora lá então entrar na Gigi aí. Bora lá então dar um rolê na Gigi aqui e conversar um pouquinho sobre ela. E eu vou explicando outras coisas do kit aí no caminho. Vou fazer por fora aqui antes, tá gente? Lá em cima, bagageiro da Robust. Esse bagageiro tem um vídeo aqui em cima falando. Essa tá com Robust, aquela também vai ter um Robust. Bagageiro incrível, não lembro o modelo, acho que esse aqui eu não sei o que lá. Não, esse aqui eu não sei o que, 100. Acho que não tem algum MX, eu não sei o que. A sigla no começo, 100. Tá aqui, tá com dois painéis solares aqui de 150 cada um e o climatizador por baixo do painel solar. É uma montagem que eu gosto muito porque economiza espaço, né? Já que vai matar o espaço do bagageiro aqui com o climatizador no fundo, já vai a placa por cima. A Robust já manda também essas barras aqui, ó. Que muitas vezes são extremamente necessárias pra você colocar o seu painel solar por cima e não bater ali no climatizador. Existem climatizadores que dá pra passar isso sem problema nenhum e não precisa dessa barra. Mas tendo a barra você já garante, né? Algumas coisas. Tá com a escadinha, tá com o estepe no teto e tá com a hidráulica por baixo. A hidráulica são duas caixas da Tecnomac, tá galera? Caixa de 50 litros cada uma. E nessa configuração que o dono pediu, essa Kombi tá com duas caixas limpas. Então tem 100 litros de água limpa e a água suja tá saindo direto ali pela pia pro chão. Isso significa que quando ele parar ele vai precisar colocar um baldinho ali, alguma coisa, tá? Isso é extremamente opcional. Já falei isso em outros vídeos aqui. Vai muito do seu uso se rola fazer isso ou não. Senão você coloca uma caixa aí de água suja, tá? Vamos pra dentro da composa? Gente, tudo isso que eu vou falar agora a partir daqui de dentro, a partir daqui pra dentro faz parte do kit, tá? Do kit básico de imovelaria que eu falo. É claro que a gente constrói tudo isso daqui aqui. Faz a elétrica completa, faz a hidráulica completa, faz tudinho que vocês quiserem. Mas a parte de imovelaria, tudo que vocês estão vendo de imóveis, inclusive banco, inclusive espuma do banco, faz tudo parte do kit de imovelaria mais simples, o nosso kit padrão. O que não tá incluído no kit imovelaria de tudo que vocês estão vendo aqui é climatizador, fogão e geladeira, tá? Essas coisas não estão incluídas. O resto, tudo que vocês estão vendo aqui tá incluído. Banco, espuma, cuba, pia, torneira... Inclusive agora a gente tá passando pra todos os móveis terem pushlock. Antes era um opcional, né? O cara poderia escolher se ele queria o pushlock ou não. Então agora todos têm o pushlock, né? Só não vai ter pushlock se o cliente pedir alguma outra coisa. Mas todos têm aqui aquele esqueminha de fecho que abre e fecha aqui, ó. Que mantém a porta travada. E isso deixa as coisas muito mais seguras aqui pra viajar, né? Fica tudo muito bem travado. Bom, acho que a primeira coisa que eu tenho que falar aqui é sobre a cor, né? Aqui é uma paleta que eu gosto muito, que é aquela mistura da madeira com o branco, né? É muito bacana. Isso aqui dá um conforto incrível, assim, pra quem tá aqui dentro. Tudo em MDF Ultra, tá? Eu não faço nada em MDF comum, assim. Nenhuma movilaria estrutural em MDF comum. Tudo MDF Ultra. Já falei aqui nesse vídeo sobre o MDF Ultra, mas é um tipo de MDF que ele é muito mais resistente do que o MDF comum. Ele garante aí também que pode ser molhado, garante uma certa resistência à umidade. Tem toda uma questão aí com fogo também, que é um MDF muito complicado de pegar fogo. Ele tem todo um tratamento, né? Hignofugante pra isso acontecer. É hignofugante? Não sei como é que fala, não. Mas tem todo um tratamento pra ele não pegar fogo e ele aceita melhor aí o trabalho que ele vai ter aqui dentro da Kombi. Porque a Kombi vai tremer, né? Kombi vibra, Kombi acontece um monte de coisa. Então a gente só usa MDF Ultra ou compensado naval. Eu tendo muito mais hoje em dia usar o MDF Ultra do que o naval. Então você vê que fica um acabamento perfeito, né? Como todos os cortes são na CNC, o acabamento é sempre perfeito. Todas as dobradiças são por dentro da movelaria. Então não é aquela dobradiça que fica aqui em cima ressaltada, sabe? Aquela coisa que eu esteticamente não gosto muito. Acho que depende do projeto. Mas é uma dobradiça que vai embutidinha aqui. Você só vê a pontinha da dobradiça. O tampo. A gente faz sempre o tampo. Ou em pinos, que é o caso desse daqui. Ou em teca. Tem uma madeira teca ali. É a mesma que estava ali na outra Kombi que eu mostrei pra vocês. É um tipo de madeira diferente. E todos eles são tratados com verniz PU. Isso garante que você aguenta aí água pra caramba. Pode molhar à vontade isso, cara. Que não vai ter problema. PU é o mesmo verniz que usa em carro, tá? É um verniz incrível assim. Então como eu disse, essa Kombi tem um desenho um pouquinho diferente aqui do padrão, né? Normalmente a geladeira vai aqui. A gente põe um frigobar de até 80 litros. Nesse caso o dono optou em colocar um frigobar aqui de 75 da Resfriar. Esse frigobar é maravilhoso. Eu gosto muito dele. Ele é um pouco fundo, profundo. Mas ele é muito bom, cara. Gela pra caramba. E outra. Ele tem um formato bem interessante, né? Porque ele tem um volume grande, 75 litros. Mas ele é achatadinho, toquinho. Então você consegue colocar ele nesse lugar. Dá uma olhada. Ele é muito bonito por dentro, cara. A única coisa que eu não gosto dele é essas travas aqui. Maledeta, cara. Isso é feito pra caminhão, né? Não é feito pra Kombi. Então alguns donos acabam depois tirando essa travinha. Mas dá uma olhada aqui. Geladeira bonita, ó. Tudo aqui funcionando. Tudo funcionando em 12 volts. E menos 9 graus. Daqui a pouco ela vai estar. É bem legal. Aqui já fica o móvel da cozinha, né? Saindo daqui, já vem aqui pra nossa pia. Temos aqui o botãozinho da hidráulica. Então apertou aqui. Já tinha ligado ela. Dei uma pressurizada. Ó. Agora a pia. Tudo certinho, né? Fecha aqui. Para. E eu sempre recomendo desligar o botão depois. Porque qualquer vazamento vai dar problema aí na sua novelaria. Então deixa sempre desligado o motor da bomba, tá? Usou. Acabou. Eu sempre deixo um tampo aqui em cima, ó. Isso faz parte da novelaria. A gente coloca um tampo aqui, né? De pinos. Tratamento um pouco diferente. Que é um tratamento mais bacana pra você colocar, petiscar. Sabe? Fazer essas coisinhas. Então a gente deixa sempre aqui em cima um tampinho. Até pra dar um contraste, né? Vindo aqui. Todo o móvel da lateral. Esse móvel aqui ele levanta. Então se você precisar de um apoio aqui, ó. Você consegue deixar esse móvel. Ele fica perfeitamente em 90 graus. É um pistão que tem uma pressão muito grande. Então você consegue colocar coisas aqui em cima sem grandes problemas. Tudo com push lock. Fechou. Travou. Aqui em cima a gente tem outro acesso ao baú. Deixa eu colocar isso pra cá. Depois eu falo o que que é isso. Aqui em cima tem outro acesso ao baú. Você consegue acessar a parte de baixo aqui. E eu faço essa portinha aqui. Sabe pra quê? Tem dia que você tá com o notebook aqui em cima. Você tá aqui deitado, fazendo alguma coisa. E você precisa pegar alguma coisinha que ficou aqui. Cara, até desmontar tudo aquilo. Isso aí é de tantos afilomenos que eu cheguei nisso, tá? É horrível, cara. Então eu resolvi colocar uma porta aqui. Você consegue acessar o baú do mesmo jeito por aqui. Fica muito mais cômodo, né? De pegar alguma coisa quando você tá nessa situação. Aqui em cima o nosso armário aéreo. Então também com push lock você abre e acessa o armário aéreo. E aqui atrás mais um aéreo no mesmo esquema. E aqui o móvel, né? Que faz o guarda-roupa. Você consegue abrir aqui. Ele é naquela abertura que eu já expliquei pra vocês. Que ele vem aqui e dobra. E depois dobra de novo aqui em cima. Fica aberto ali. E é aqui que você normalmente coloca a maior parte da sua roupa. Fica tudo aqui no fundão. Nessa Kombi o climatizador tá aqui. É um lugar que eu gosto muito do climatizador. Sempre em cima da cama. Então você garante aí, né? Que você consegue usar esse climatizador numa velocidade baixa. Você consegue deixar ele aí no 1, no 2. E ele já refresca bem. Quando você coloca o climatizador daqui pra frente. Ou mesmo lá na frentão. Que é o caso da Filomena. A eficiência vai diminuindo. Porque ele vai ficando cada hora mais longe, mais longe, mais longe. O ar chega aqui. Chega. Mas aí você tem que colocar ele no 5, no 6. Numa velocidade muito alta. Que vai fazer barulho. Atrapalha. Incomoda pra caramba aquela barulheira que ele faz. E também consome muita energia, né? No 5, no 6. É proporcional. É a potência que você tá colocando no motor. No seu consumo de energia. Então no 1 aqui você consegue deixar esse climatizador ligado aí, meu. Dias e dias e dias sem problema algum. Desse lado da modelaria eu acho que eu já falei tudo. E aqui ficou o nosso móvelzinho que eu mostrei no começo também, né? Ficou aqui uma abertura. Aqui, nesse desenho, eu deixei ele com o tamanho que cabe um gás P13 aqui embaixo, tá? Então nesse esqueminha que tá aqui assim. Dá pra colocar o P13 aqui. Não tem problema nenhum. Outra opção é fazer um móvel aqui que cabe o Venax, né? Aquele fogãozinho. Eu acho que não tem nenhum móvel desse pronto hoje aqui. Deixa eu ver. Não, não tem não. Mas aí ficaria o Venax aqui bonitinho. E isso aqui é um mimo que eu acho incrível, cara. Todos esses móveis nossos, eles abrem, né? Eles vão pra fora ali pra você poder cozinhar, né? Fazer seu rango ali fora. Todos eles. Não importa se é o Venax ou se é esse daqui com o cooktop. Todos eles vão pra fora. E quando ele abre e quando ele tá fechado, você precisa travar ele de algum jeito. O jeito mais eficiente de travar isso, que fica parado e ponto final, é colocando uma trava ali, um pino. E a gente sempre fez isso. Colocou um parafusinho, alguma coisa. Mas eu nunca gostei, assim, esteticamente falando. Falei, cara, é tudo tão bonito. Aí fica um parafuso ali solto, não rola. Então a gente resolveu fazer um pininho aqui, ó. Com um pedacinho de parafuso. E isso em cima é murano, cristal de murano. Então a gente tem uma coleção agora. E cada combi a gente vai colocando um cristalzinho de murano ali na frente pra fazer a trava. Fica a coisa mais bonitinha do mundo, né? Deixa eu colocar ele de volta aqui. Pronto. Fica aí rente, fica bonitinho. E evita também dele abrir aqui. Uma coisa muito importante de falar que essa combi aqui eu fico babando. No Instagram eu já postei ela umas 500 vezes. Acho que a galera já tá de saco cheio de ver essa combi no Instagram lá. Tanto que eu posto. Eu tô apaixonado nesse teto, cara. Isso aqui é uma coisa que a gente já falava aqui na Toca há algum tempo. É uma questão que a gente precisava se dedicar um tempo a mais pra resolver. E agora deu certo. A gente conseguiu chegar aqui numa resolução bacana. O que acontece? Desde quando eu fiz a Filomena. Eu acho que a Filomena foi a primeira no Brasil a ter aquele teto que é uma ripa. Ele é todo ripado de pinos. É muito bonito. Esteticamente acho que super funciona. E eu gosto. Isso é claro que bonito é uma coisa muito opcional, né? É muito subjetivo. Eu adoro. Mas tem questões com pinos assim que agora estão ficando mais evidentes pra gente aqui conforme a gente vai produzindo mais. O que acontece com pinos? Madeira maciça depende muito do clima. Então já teve vezes aqui da gente receber fardos e fardos aí de madeira. E a madeira tá quase sempre torta e não ter madeira melhor na distribuidora. E aí a gente consegue aí com um certo trabalho refazer e colocar esse teto pra funcionar. Só que o que acontece? Essa madeira já foi tão trabalhada que pode ser que amanhã, depois de amanhã, passando num buraco, esquentando, esfriando, ela volte a abrir. Ela abra, né? Tem alguma questãozinha aí. E isso pra gente é horrível. Sem contar que pode ficar um vãozinho ali, um vãozinho lá. E madeira a gente não consegue garantir tom de cor. Isso também é uma outra coisa bem complicada pra gente. Tipo, você vê a madeira num carro, acha aquilo incrível. Aí quando você vê no seu pronto, não é igual. Porque muda o lote da madeira, muda a árvore que a madeira foi cortada. Então o teto é uma coisa que a gente já tava pensando há muito tempo mudar. E a gente chegou nisso daqui. Isso é MDF de 6mm. Um MDF especial. É bem leve, inclusive. E que aguenta a umidade também. E que a gente consegue ter padrões maravilhosos. Por exemplo, esse. Olha isso. Isso aqui é um padrão que imita um ripado. Ele não é ripado de fato. Quando você passa o dedo, ele até tem uma textura. É muito legal a textura. Mas ele não tem aquele cavado. Não é um ripado de verdade. Até porque o ripado é perder espaço aqui, né? Mas dá uma aparência fenomenal. Ainda mais quando a gente coloca essa sanca aqui, né? Que a gente faz na toca pra melhorar o lance do climatizador aqui. Porque eu acho esse treco muito feio. E aí fica isso. Maravilhoso, maravilhoso, cara. Eu tô gostando muito desse teto. É uma atualização que eu gostaria de fazer em todas as combis aí que a gente produz a partir de agora. Se o cliente quiser o teto em régua de pinos, a gente ainda faz. Mas a gente vai explicar bem. Que a gente não consegue garantir tonalidade de madeira. Algumas outras coisas assim. Tem que estar ciente, tá? Mas o MDF acaba matando a pau aí algumas coisas, cara. E outra tem, né? Cinco mil possibilidades. Outra coisa que todo mundo me pergunta quando liga aqui. Que banco que a gente usa? Eu já tô careca de falar que a gente usa o banco do Fábio. A gente só usa o banco do Fábio. Fá, Fadu, você faz com rock and roll bed? Não. A gente não usa rock and roll bed. A gente até indica alguns fabricantes. Na verdade, um só. Só indica o Tomelinho aqui no Brasil. Que faz um rock and roll bed muito legal. Mas aqui a gente usa o banco do Fábio da Vestcombe. Motivos? A gente teria uns 50 pra ficar falando aqui, né? Dá pra ficar aqui o dia inteiro falando dos motivos pelos quais eu recomendo o banco do Fábio. Vídeos sobre o banco do Fábio da Vestcombe tem aqui mais um monte. Mas assim, é o melhor banco do Brasil. É mais caro? É bem mais caro. Ele deve custar umas cinco vezes mais assim que um rock and roll bed. Vai de três a cinco. Depende da marca do rock and roll bed. Mas é um banco que é indiscutível a qualidade dele. Então dá uma olhada. Então tá aqui o banco do Fábio. Tudo por baixo. Ó, outra coisa. A gente só usa espuma selada, tá? Essa aqui no caso é D40. Porque o cliente pediu. Mas normalmente a gente usa a densidade 33. E o tecido que a gente usa quando vai fazer de tecido. É sempre aqua block. Ou da Carster. Ou da Dohan. Ou alguma marca assim bem legal. Tá aqui o banco do Fábio. Tá aqui por baixo. Ó, maravilhoso. Junto com toda a elétrica que tá ali fazendo barulho, né? Porque tá trabalhando. Então no caso dessa Kombi aqui. Bateria de 220. Inversor da usina de onda pura. Controlador ali MPPT da Ipever. E aqui do lado uma usina de 50 amperes. Que tá dando conta de carregar tudo com muita sobra, né? Então fica esse sisteminha ligado. Super bonito aqui. Tudo protegido ali com o disjuntor. Pra não ter erro, né? Erro de surto. Qualquer outro problema. É ali nos juntores que vai cair, que vai trabalhar, que vai proteger. Tem fusível também aí em alguns outros lugares estratégicos. Mas é primordialmente ali que é o maior sistema de proteção. E aqui que recebe tudo que tá acontecendo de energia, que calcula e vem pra cá. Tudo embaixo do banco do Fábio. Banco maravilhoso, eu não tenho o que falar. A elétrica também tem ali, ó. Painelzinho que é ali que você vai controlar. Ligar toda a iluminação. Essa daqui tá com três spots de LED de 3 watts. Mais a sanca aqui. Mais o LEDzinho ali passando no canto. Mais esse LED que eu acho maravilhoso aqui. Coisa importante que a gente sempre deixa usinado já também aqui, ó. Uma saídinha de ar. Pra evitar que esquente muito o cofre aqui da elétrica, né. Então aqui acaba sempre tendo o ar circulando. Já ajuda muito a manter a temperatura firmeza aqui sempre fresquinha. Uma coisa que vale a pena falar assim e explicar é que o seguinte. Sempre tem surpresa quando você vem buscar só comer na toca. Isso você pode ter certeza, cara. Vai ter uma surpresinha. Vai ter alguma coisa diferente aí do que você... Não que você combinou, mas alguma coisa que talvez você não esperasse que tivesse aí. Nada que comprometa o que você pensou. Mas sempre vai ter um detalhezinho. Nessa daqui a surpresa é a seguinte. Quando você corta essa madeira pra fazer aqui o cooktop, a gente corta na CNC. Então pra gente é tudo muito tranquilo ali na CNC. A gente fez essa tabuinha aqui. Muito roots, cara. Uma petisqueirinha que eu fiz ela toda empatina. Dá uma olhada. Raspei ela, lixei. E já tá aqui com o nome da Kombi, ó. Gigi. Inclusive o nome da Kombi também tá no banco, né. Que só é um padrão que a gente faz aqui. O nome tá lá atrás do banco. Todo banco a gente coloca o nome da Kombi. Fiz aqui uma petisqueirinha que daqui a pouco eu vou entregar pro dono. Quando ele vier buscar a Gigi. Legal, né. Dá pro cara já tomar sua breja, colocar os molhinhos aqui, ó. Já vai dando uma petiscada. Já come um ranguinho aqui com o nome da Kombi. Que coisa mais fina do que isso. Ah, difícil, hein. Eu ainda não mostrei o fundão da Kombi, né. Vamos lá dar uma volta. Conhecer como é que é o fundo lá da Kombi. Bora lá. Ó, parece berrante tocando. Galera, fundão da Kombi. É o que eu falo, que eu sempre coloco o nome aqui atrás. É isso, ó. A gente acaba colocando isso pra aliviar um pouco de peso na madeira. Porque ele não precisa. Esse banco, ele é excepcional, cara. Ele não precisa de nenhuma estrutura pra funcionar. Ele não precisa de madeira pra funcionar essencialmente, né. A madeira só tá ali meio que pra tampar o buraco. A estrutura do banco é o banco. Diferente do rock'n'roll bed, que a madeira faz parte da estrutura, né. Lá, sem a madeira, o negócio não funciona. Aqui, não. Sossegado. Gente, o armário que eu já mostrei pra vocês. Aqui tem mais uma portinha. E essa portinha, a galera sempre pergunta pra que que ela existe, né. Porque, afinal de contas, o negócio tá aberto aqui. Pra que que tem uma porta? Galera, aqui tá a ducha, né. Tá toda bonitinha aqui. É só abrir pra apertar. A gente deixa esse furo aqui. Porque aqui já tem uma saidinha de água ali, ó. Então, se cair água aqui, se vazar. Se você colocar aqui e deixar pingar. Ela vai lá pra baixo. Vai cair lá pro motor. Pra onde ela sempre caiu mesmo. Não tem questão nenhuma. E essa portinha é o seguinte. Quando você tá deitado aqui. Tá tudo fechado. A porta tá fechada. A porta vai passar aqui certinho. Não tem espaço pra você colocar a mão aqui. E quem tem combo. Ou quem tá pensando em ter combo. Uma das premissas é. Qualquer centímetro é espaço válido. Então, aqui é o seguinte. Se você tá dormindo, alguma coisa. E você quer deixar, guardar alguma coisinha menor. Guarda por aqui. Sei lá, quero guardar meu celular. Tô deitado aqui. Não quero abrir o armário maior. Porque tá cheio de roupa, né? Quero colocar uma necessaire. Alguma coisinha aí de higiene. Deixa aqui, ó. Só abre aqui. Já fecha depois. Não tem problema. Fica muito mais fácil o acesso, né? Você não precisa dar a volta ali o tempo inteiro. Se você deixar isso aqui fechado. O único acesso que vai ter. Vai ser aqui por fora. Dia de chuva. Qualquer coisa assim. Você vai ter que dar. Essa volta danada aí. Pra conseguir acessar. Então, assim. Você garante, né? Que você vai ter esse acesso ainda. Mesmo com a porta trancada aqui. Aqui também a gente começou a deixar agora. De umas 5 Kombis pra cá. O carregamento por aqui. A gente deixa lá. Escondidinho lá. Guardadinho. Uma tomada. Uma tomada macho, né? Padrão macho. Que é o padrão normal. Pra equipamentos que consomem carga. E aí você põe uma extensão. Qualquer extensão. E carrega. Antes a gente tava fazendo aquele padrão. Com stack industrial. Por baixo, né? Dá pra fazer o stack? Dá. Mas a questão do stack é o seguinte. A Filomena tem stack. A Mafalda tem stack. Puta, sei lá. Acho que umas 30 Kombis que passaram por aqui. Saíram com stack por baixo. A questão do stack é o seguinte. São duas. A primeira é que ele custa caro. Um stack hoje em dia. Um stack bom. De uma marca boa. No mínimo, né? Entre o macho e a fêmea. Ali você vai pagar uns 150 reais. Isso já é uma questão. A segunda questão. É que o stack que a gente usa no Brasil. Não é um stack para o motorhome, né? A gente usa ele invertido. O contrário. Então quando você tá com a tomada na mão. Aqueles pinos tem energia. Se você já tiver ligado em algum lugar. Então, cara. Se você colocar o dedo ali. Você vai tomar um choque. E é um chocão. E é perigoso. Entendeu? Quando é uma coisa, por exemplo. Eu fiz na Filomena e eu uso. Mesmo hoje eu já não faria mais. Mas é perigoso. A gente não coloca mais stack por padrão. Então a gente eliminou isso. Põe a tomada lá. Ela fica no lugar seco. É seguro. Fica ali dentro do cofre do motor. Não tem problema. O único inconveniente que você vai ter. O inconveniente é bem entre aspas. É que quando você estiver carregando o seu veículo. Então, por exemplo. Aqui ela tá sendo carregada pela alimentação externa. Porque eu tô testando ali a usina. Você não consegue trancar a porta. Mas, cara. Fica aí. Um dedinho aberto. Não é problema algum. Você consegue deixar isso daí. Fica bem tranquilo. Dá até pra se farçar. Jogar por baixo. Se você quiser. Essa questão da carga ali. Não é um problema. Na verdade. É uma solução muito melhor do que o stack. Na minha opinião. Além de ser mais econômico. É muito mais seguro. E você garante também. Menos coisas por baixo do carro ali. Tá? Galera. Tô terminando aqui agora o Tour da Gigi aqui dentro. Espero que vocês tenham visto aí. Algumas melhorias que a gente anda fazendo nas combis. No kit. Que vocês tenham curtido dar esse rolê por dentro da Gigi. Que é uma combi que eu falo que assim. Dentro das combis que a gente fez com o kit padrão. É a combi mais bonita pra mim até agora. Eu sei que é redundante, né? Toda vez eu falo a mesma coisa. Mas é muito gostoso ver. E conforme os carros vão ficando prontos. A gente vai evoluindo. A gente vai fazendo o carro com níveis de acabamento muito melhores. Olha isso aqui, cara. Não tem uma festa em lugar nenhum. É maravilhoso. Se você quiser fazer sua combi comigo aqui. Com a equipe. Com o pessoal que trabalha aqui. Hoje é feriado. Não tem ninguém. Por isso que tá silêncio. Dá uma olhadinha aí. Tem meu telefone aí embaixo. Tem o WhatsApp. Às vezes é muita gente mandando mensagem. Demora um dia ali. Mas a gente consegue responder todo mundo, tá? Consegue mandar orçamento pra todo mundo. Dependendo do que você quer fazer. Tem vaga pra fazer ainda esse ano. Dependendo do que você quer fazer. Tem vaga pra fazer no começo do ano que vem. Mas é sempre importante. Se você quiser e estiver pensando. Vislumbrando. E se tem prazos aí. Na época que você quer executar seu projeto. Já vai conversando. Porque às vezes, né? Dependendo do que você quiser executar. O prazo é longo. A construção é longa. E a gente quer atender vocês da melhor maneira possível. E também o mais rápido possível. Certo? Galera, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Se você gosta desse conteúdo. Se você curte. Por favor, né? Se inscreve aí no canal. Já, já. Pra estar inscrito. Já chegou até aqui. Certinho? E se você gosta demais desse conteúdo. Considere se tornar um membro. E seu nome vai aparecer junto com toda essa galera. Que é muito legal. Além de você participar do nosso grupo do WhatsApp. E ver essas coisas lindas aqui. Bem antes de chegar aí no YouTube. Certo? Pessoal. Fiquem bem. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui.